Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sábado e eu resolvi fazer uma faxina na casa, então vou começar pela Organizações dos Armários. Então vou começar aqui com esse armário. Então bora para o vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Meninas, esse armário aqui é um armário vitrine. Deixa eu compartilhar com vocês, mostrar para vocês. Ele é um armário vitrine e eu ganhei esse armário do meu pai. Meu pai é marcineiro e quando ele morava aqui em Florianópolis, ali em São José, ele tinha a marcenaria dele na garagem dele, que era em frente à casa dele. E ele ganhou, acho que de alguma pessoa, deu para ele e ele ia vender, só que aí acabou o quê? Dando para mim, né? Daí eu peguei, ele é bem lindo, nós arrumamos a parte da elétrica, ele tem, tu liga na tomada, tipo, bota as coisas em exposição, liga na tomada e ele fica tipo uma vitrine em exposição. Quando eu tinha loja, eu usava ele na loja, eu botava as bolsas, as carteiras, qualquer coisa que fosse assim de vitrine, eu colocava ali e ficava bem bonito. Daí agora, depois, né, que passou muito tempo, já usei ele em vários outros lugares, mas agora eu estou usando ele na cozinha, né? Porque os meus armários, ó, eles são poucos também, né? Aquela outra parte não deu para colocar aqui em cima, que é a do armário de cozinha, não deu para botar aqui em cima, que é o conjunto dessa cozinha completa, não deu para usar, daí eu uso ele também aqui na cozinha como uma cristaleira. Como ele é branco e os armários ali são brancos, pelo menos não fica tão de esparelho, né? O sonho, né, gente, é a cozinha toda pré-montada, assim, toda montadinha, legal. E o sonho que eu tenho é de fazer aqui nessa parte, né, uma área bem grande, assim, uma área alta, e montar toda a cozinha daquele lado ali, né, bem arrumadinho. Mas, enfim, esse é o sonho, né, esse é o sonho que a gente tem de aumentar, né, botar a cozinha toda para lá e deixar aqui toda uma sala, ou montar o escritório aqui, não sei o que vão fazer. Bom, daí, agora eu vou organizar aqui, a casa está toda bagunçada, tá, gente? E a minha filha chega no domingo, daí eu vou dar uma geralzona, já vou aproveitar e vou organizar. Aproveitar essa desculpa, né, peguei os meninos para me ajudar daí nesse faxinão. É, ó, aqui, nessa parte, tem duas coisas que eu gosto muito, que é a nossa coleção de cuia que eu quero fazer, que eu amo. Deixa eu virar a câmera e parei. Aqui desse lado, a gente tem a nossa coleção de cuia, essa foi a nossa primeira cuia que a minha cunhada me deu, que era da loja My Love Moda e Acessórios, ó. Nossa, eu amo essa cuia, tá, gente? É, ganhei essa outra dela aqui, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, porque tá muita coisa aqui. Eu fui só acumulando e não arrumei. Essa aqui foi uma das últimas que nós comp... Não, essa aqui não, não. Deixa eu mostrar primeiro aquela ali. Aquela ali, essa aqui. Se você não brilha, não venha desbrilhar o meu brilho brilhoso. Essa aqui foi uma cuia que eu ganhei da minha cunhada também. Eu amo receber cuia da minha cunhada, tá, gente? Eu amo as cuias que ela me dá. Ó, aí essa foi ela que me deu, essa foi ela que me deu. Essa aqui, eu esqueci agora se foi eles que deram, se foi o meu sogro ou foi o Sérgio que comprou. Eu não tô lembrada, tá, mas depois eu vou perguntar pro Sérgio. Vocês me perguntem aí de novo aqui nos comentários do vídeo, que eu vou contar pra vocês quem foi que nos deu essa cuia preta aqui, tá? Essa aqui eu não lembro. Essa aqui, não pare até se orgulhar de você, foi o grupo de adolescentes que me deram quando eu tava de líder, né, dos adolescentes da igreja, eu ganhei deles. Então, eu amei, tá, eu amo essa cuia aqui que eu ganhei deles. E essa última aqui foram eles que nos deram também. Eu acho que foram eles que nos deram, tá, essa cuia aqui dos meus cunhados. Só que ela, quando a gente botou água, ela rachou, sabe? Eu não sei porquê, mas ela já veio assim. A gente ficou tão triste com a nossa cuia rachada. Mas nós guardamos aqui, ó, tá aqui, ó. Essa tá aqui também, que foi o presente que eles nos deram. Daí a gente tem outra pequenininha, deixa eu ver se tá aqui. Olha, olha a pantufinha dela, vai fazer faxina. Ó, a gente tem essa daqui, que foi a que a gente comprou agora por último na nossa viagem pro Paraná, não é Paraná não, pro Foz do Iguaçu. Que a gente vinha de Foz do Iguaçu, nós achamos essa cuia que era menorzinha. Daí a gente comprou ela, bem boazinha também, tá? Desde ontem eu virei tudo o chimarrão, olha só, virei tudo em cima da mesa, olha isso. Aí, ó, virei tudo e agora eu vou botar fora depois ali pra lavar. Então, aquela ali é outra. Então, a gente tem seis cuias. Uma foi fora também porque tava quebrada, né? Daí a gente colocou fora. Daí aqui, meninas, eu tenho uma coleção do quê? Das nossas canecas. Tcharam! Essa aqui é a nossa linha de canecas que nós criamos, né? Nós mesmo que fazemos as canecas. E ela é com a minha marca, Juscelino e Dutra. Eu vou deixar, se você quer, já coloca nos comentários que eu coloco pra vocês aí o link, tá? Mas eu vou, provavelmente, eu vou deixar também aí pra vocês. Mas se eu não deixar, pode pedir aí. Eu tenho elas na Shopee, né? Você pode estar comprando elas pela Shopee. E é uma mais linda que a outra. Essa aqui é você é mais forte que imagina. Essa aqui, eu já contei pra vocês a história dessa caneca. Essa foi uma frase que o senhor colocou no meu coração. Referente a isso que foi no momento que eu passei de desespero, de dor, né? Quando eu perdi a minha irmã. E eu precisei ser forte naquele momento e conseguir fazer o que precisava ser feito. Então, o senhor colocou essa frase aqui, que você é mais forte do que imagina, né? Então, essa frase aqui, ela faz parte da minha história. Essa aqui também, que é a frase do meu livro, né? O Não Você Já Tem Corra Atrás do Seu Sim. Essa aqui eu não tenho pra venda ainda, porque a gente não conseguiu a arte. Mas eu quero ver se eu consigo. Temos essas outras aqui também, ó. Pela Cruz Me Salvou, Me Chamou, Gentilmente. Aquele louvor, né? Pela Cruz Me Chamou, Gentilmente. Me Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado pro seu amor. Essa é linda, né? E aí, tem essa aqui, que é a do nosso relacionamento, meu e do meu esposo, com a nossa frase. Foi uma frase que ele mandou pra mim também. Quando nós começamos o nosso relacionamento, que eu creio que é uma frase profética, né? Pra vida das pessoas. Porque ela diz assim, ó. Este é o começo de uma nova história. Pra mim, foi uma nova história. Eu creio que pra cada pessoa também vai ser. E, ó. Temos outros modelinhos, né? Como é bom e agradável que os irmãos viviam ali em união. Tem essa aqui. A Perseverança bem antes da fé. Então, essa é a nossa coleção de canecas. Essas outras são canecas que a gente ganhou. Essa aqui é da minha cunhada. Essa aí eu comprei em São Paulo. Essa aqui, e não recebidos também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, eu amo essa caneca aqui, gente. Pensa que ela tá saindo a cor. Mas eu amo que foi na Shigua que eu ganhei. Né? Que eu amei. E ali da Unicesumar, da faculdade. Então, essa é a minha coleção de canecas. Que eu quero aumentar, tá, gente? Eu quero muito ter uma parede só com as minhas canecas aí. Pra mostrar pra vocês. Então, outro momento eu vou compartilhar. Né? Então, essas são as nossas duas coleções de coisas que a gente quer ter. Daí, aqui nós temos bastante bagunça. Bagunça, coisas que não deveriam estar aqui. Coisa que pode já ter jogado fora. Uma vitamina que não é pra estar lida. Os pãezinhos que eu coloco aqui. Nessa cesta que eu ganhei de Natal. Algum ano. Acho que foi ano passado. Essa cesta aqui. Daí eu coloco os pãezinhos ali. Aqui eu tenho as tacinhas. Pote, as marmitas dos meninos. As taças coloridas que tá no meu livro. Então, é isso. Aí aqui me... Aqui o bicho pega. Olha lá. Só vou mostrar de leve. Gente, tá uma bagunça. E eu preciso muito organizar isso aqui. Pra ver como que eu vou fazer. Então, eu vou tirar tudo. E depois eu vou limpar. E aí eu vou começar a colocar tudo. Que é assim que a gente tem que fazer. Então, daqui a pouquinho eu volto. Vou mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto mostrando aí. Tchau. 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 Meninas, organizei lá. Botei em cima ali as minhas peças aquelas de café. Daí botei aqui os copos, as tacinhas. Isso aqui tudo eu uso, tá? No dia a dia, né? As tacinhas eu boto pra usar. Um dia eu boto as taças, um dia eu boto os copos. Mas eu uso bastante as taças. As únicas que eu não tô usando são aquelas de trás lá de plástico. Logo eu vou dar pra alguém. Vou ver que alguém que queira eu já vou dar. Aquelas lá que o Sérgio ganhou a gente usa. E tem essas aqui que é do meu livro, né? Tem aqueles ali que eu uso pra fazer um chocolatinho, alguma coisa. Eu uso esse pequenininho aqui. Esse aqui é o negócio do mel. Vou deixar aqui atrás. Que a gente usa também. Daí... Vou botar esse aqui pra cá. E tem mais algumas coisinhas que eu guardo ali também. E também. Como isso aqui, que eu uso bastante pra botar qualquer coisa na mesa. Deixa eu deixar aqui. Aqui também. Deve ficar tudo aqui, ó. Que é pra eu olhar e já usar. E uma taça dessa pequena. Porque daí completa, quando chega alguém, completa seis daquela ali. Daí eu boto essa pequenininha. Ó. Boto essa. Ela fica ali. Tem esse aqui que é um presente que o Sérgio ganhou. Do sobrinho dele. De tomar trago. Mas o Sérgio não bebe. Mas ele guardou aqui. Que é um presentinho do sobrinho, né? Que é uma tacinha do colorado. Que ele é colorado. E daí, agora, eu vou terminar de arrumar aqui. Daí eu já vou mostrar pra vocês como que ele ficou todo de cima a baixo, tá? Então me aguarde que eu já volto. Tcharam! Terminei de organizar, então, aqui o meu armário. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ele ficou por dentro, tá? Meninas, mantive agora lá nessas madeirinhas aqui, né? Pra deixar pronto. Quando eu preciso, eu já tiro assim. Porque eu uso, né? Quando eu tô em casa, eu também faço. Não é todo dia que eu uso. Mas eu sempre que dá, eu já faço com a fé e coloco. Quando tem leite, essas coisas, sabe? Aí aqui eu coloquei as taças, né? Coloquei as tacinhas tudo pra cá. Já tirei alguns copinhos também que eu não ia usar. Aí agora, aquelas tacinhas ainda eu mantive. Mas logo em breve eu já vou abençoar outra pessoa com ela. Aqui eu deixei, né? Nossa coleção. E daí aqui eu deixei o pão só. Eu trouxe a minha máquina aqui pra cima. Porque eu quero enxergá-la pra poder fazer mais. Que é a máquina de crepe. Essa máquina aqui é maravilhosa. Ela tá pra fazer crepe. Então, tipo, final de semana. Tu quer fazer alguma coisa? Pode fazer um crepe, né? Combinar com alguém e tal. Fazer um crepezinho. É bem gostoso. Daí aqui a gente organizou assim, ó. As coisas de aniversário lá atrás. E as coisinhas de sushi ali. Uns potinhos de tapar que eu ganhei. Aqui uma caixinha com outra coisa que eu ganhei. Daí aqui os potes de vidro, vidro. Aí por enquanto assim. A gente não tem tanto espaço. Então o que tem a gente tem que meio que amontoar um pouquinho, né? Mas, ó. Isso até aprender. Aprender a aproveitar melhor os espaços. Que ainda não sei, né? Mas, enfim, ó. Ficou assim. Aqui eu deixei a comida da tartaruga. Porque a comida da tartaruga eu dou pra ela todo dia. Então, daí o restante. Ali tá pronto já o armário. Também tá tudo limpinho. Pra vocês que não conhecem, né? Então, ó. Deixei o link pra vocês das minhas canecas. Vou deixar nos comentários. E o link do livro também pra você que quer comprar. É ou não. Você já tem. Corra atrás. Seu sim. Você pode estar comprando pela Shopee. E é tudo feito aqui por mim mesmo, gente. Ó. Eu carimbo as caixinhas. Eu coloco, ó. Os minos dentro. Eu faço. A gente faz os cardezinhos. O Sérgio me ajuda em tudo. A gente faz aqui os cardezinhos das canecas. A gente faz, né? Esses cardezinhos aqui pra enviar nas caixinhas. A gente compra as bailinhas, né? Então, todas as embalagens sou eu mesmo que faço aqui. E as das canecas também. Então, vocês podem estar pedindo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Também se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família youtuber. E agora os meninos vão dar um tchauzinho pra vocês aqui. Tchau, amor. É, gente. É tchau e oi, né? O Sérgio chegou. Eu botei ele no serviço. É, tchau e oi. Mas faz tempo que eu tô trabalhando aqui já, né? Faz tempo, né? Eu sou a dor aqui, ó. É? Oh, coitado. Ai, que pena. Ele chegou. Você não me filmou hoje, né? Não filmei porque não deu tempo, né? A gente já seguiu fazendo. Eu fiz só organização desse aqui pra gravar pro pessoal. O resto que nós fizemos eu não gravei pro pessoal, amor. Ah, tá. Por isso. Tá bom. Mas na próxima a gente se organiza. Na próxima faxina. Daí eu arrumo outra parte. Aí eu gravo outra parte. As calcinhas que é que apareceu. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.